O meu óculos 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 Já está ao vivo? Já estamos Sejam todos bem vindos O meu óculos tem na sala Deixa eu dar uma limpada Como estamos aí? O povo está chegando Então tá gente Igor eu vou te pedir Para pegar rapidinho Um tabuleiro amarelo Que já esteja aberto Por favor Pode ser redondo? Pode Ai meu potinho de água Tudo sumiu? Já estamos ao vivo A gente está só finalizando aqui Ah eu tinha trazido Sabia que eu não tinha errado tanto Trouxe meu potinho de água Rosa do Boa Noite, Edna do Boa Noite Ednê Quem mais do Boa Noite? Ednê Ednê Bem boa noite a todos né? E boa noite para quem está entrando no Instagram também Porque eu vou convidar o povo do Instagram E aí minha gente tudo bem? Sejam bem vindos Eu não vou ficar aqui muito tempo com vocês Só que se vocês quiserem acompanhar um pouco da live Que a gente vai fazer hoje Entra lá no Facebook da Arcolor Arcolor.oficial né Igor? Facebook.com Facebook.com.arcolor.oficial A gente vai fazer uma live hoje E amanhã também às 7 da noite A gente vai estar por lá Então a gente vai fazer bastante coisa legal por aqui Entra lá para poder acompanhar a gente Oi, desculpa Ah é, para você que está no Instagram e que não sabe Porque quem está aqui no Facebook Já está sabendo o que vai acontecer Mas a gente vai trabalhar com técnicas atemporais Hoje a gente vai começar com aquelas técnicas Técnicas que todo mundo trabalha há muito tempo Só que a gente pensa como que a gente pode fazer de uma forma melhor E deixar um bolo mais bonito A gente inicialmente ia fazer Tinha o nome de colocar para bolos adultos Que a gente quer fazer bolos para pessoas adultas Só que quando a gente colocava bolos adultos Parecia que a gente ia fazer bolo com outra temática E aí acabou que a gente mudou esse nome E a gente vai fazer bolos, né Técnicas para pessoas adultas Então são aquelas técnicas atemporais Mas que a gente precisa de um cuidado um pouco maior Para que ele fique certinho, né Para que ele fique mais bonito, mais elegante Para adultos, né Então a gente vai trabalhar aqui hoje Eu estou aqui com os meus coletezinhos já separados Que é o que a gente vai começar Deixa eu mostrar Igor, tu vai falando para a gente quando pode Como que está para o povo O pessoal está entrando As pessoas estão entrando, né Imagina Mas também para a gente não ficar se estendendo muito aqui Na introdução Já para a gente começar a trabalhar, né Deixa eu só colocar esse meu Ou essa minha ultramassa aqui do lado E olha só, minha gente É... Eu já cobri meus bolos Então eu tenho aqui já meus bolinhos cobertos Deixa eu mostrar para vocês Ó, aqui e aqui E a gente vai começar hoje trabalhando com as técnicas de decoração A gente vai fazer formas geométricas no nosso bolo Que é de um jeito bem prático, tá A gente não precisa passar muito trabalho Não precisa quebrar muito a cabeça É só com um cortador quadrado, cortador redondo A gente não vai usar cortadores mirabolantes para fazer essas formas Só que o que é legal de trabalhar nessas formas geométricas É a gente saber bem escolher as cores que a gente vai usar E por isso eu estou usando aqui as cores hoje Deixa eu mostrar para vocês as que eu vou usar Eu vou usar a linha Retro da Arcolor, tá Que eu já falei que eu sou fã na última live É... E eu tenho aqui o laranja O rosé... Nude rosé Rosé E o nude Essas quatro cores E eu vou usar cinza também Para dar uma quebrada nos tons pastéis Eu peguei o preto, né E coloquei um pouquinho de preto na massa Para deixar ela cinza também Então essas são as cinco cores que eu vou usar Essa é a paleta de cores que eu usei Para a gente trabalhar nos nossos bolos Quando a gente vai trabalhar com bolo infantil A gente pega... Vai colocando cor Porque é cor de rosa, é verde, é tudo muito colorido Agora quando a gente vai trabalhar com bolos adultos A gente precisa cuidar um pouco dessa... Dessa paleta de cores Geralmente o cliente passa para a gente, né O cliente manda um briefing do que ele precisa Então ele vai falar Eu vou trabalhar com rosa, com marrom Eu vou trabalhar com preto e com dourado Só que dentro dessa ideia É interessante a gente pegar E começar a trabalhar o bolo Então é sempre interessante fazer um desenho Antes de começar E pintar esse desenho Eu sempre falo É muito importante a gente pintar Porque a gente vai entender Como que essas cores vão funcionar juntas Aí a partir daí você vai ver Ah, talvez não funcione Talvez funcione E aí, por exemplo Ah, se eu tivesse colocado aqui no meio dessas cores Um verde florescente Na hora que eu estou desenhando E que eu estou pintando o bolo Eu penso Opa, talvez o verde limão aqui não funcione Então a gente já tira o verde limão E começa a trabalhar com outra cor É muito importante a gente fazer isso Fazer esse desenho E pensar nessa paleta de cores Antes de começar É... Então a gente vai trabalhar com essa... Com essa temática hoje Então a gente vai fazer Formas geométricas A gente vai trabalhar com listras Sabe aquelas listras que a gente olha nos bolos E a gente pensa Como que fulano fez tal listra ficar tão retinha Ficar tão perfeita A gente vai fazer isso aqui juntos Vocês vão ver que não tem nada de segredo É só trabalhar um pouco a pasta E deixar ela descansar Antes de fazer a lista Então a gente vai trabalhar As formas geométricas Listras horizontais e listras verticais A gente vai trabalhar essas duas formas de listra Para vocês entenderem também E a gente vai trabalhar no final da aula Ruffled cake Que é aquele que a gente pega Pedacinhos de pasta E vai rasgando E vai aplicando em volta E você vai ver que a gente vai conseguir também Chegar no resultado muito bom E amanhã A gente vai estar por aqui também Amanhã a gente vai trabalhar Com origami no bolo A gente vai trabalhar com craquelado E a gente vai fazer um tipo de craquelado Que fica muito legal Que lembra couro Que lembra couro de crocodilo Quando a gente vai fazer em volta do bolo Ele fica bem interessante também Então acho que vocês tem que acompanhar Hoje e amanhã E se você está acompanhando hoje E sua amiga não está acompanhando Já manda o whatsapp para ela daqui a pouco Para ela acompanhar a gente amanhã também Que eu tenho certeza que vai ter muita técnica legal E todo mundo vai conseguir ganhar Bastante dinheiro com isso É... Então minha gente Você que está aí no Instagram É... Entra no... Entra no Facebook da Arcolor É facebook.com.br Arcolor.oficial Porque a partir de agora A gente vai colocar a mão na massa Então Entra lá Corre para acompanhar tudo Fechado? Então vamos lá Vamos começar É... Eu vou colocar aqui para o lado Os meus dois bolinhos Que eu já cobri E eu tenho ali atrás também O topo do bolo Mas esse a gente vai deixar só para depois A gente não vai trabalhar com eles Exatamente agora Deixa eu só colocar os meus Cortadores de irmãos Mais para perto E... É... A primeira coisa que eu vou fazer É... Para todas essas técnicas Que a gente vai trabalhar hoje A primeira coisa que a gente vai fazer É... Abrir a massa para flores Eu vou usar a massa para flores da Arcolor, tá? Essa aqui Eu gosto bastante de trabalhar com massa para flores Porque ela é firme E a gente consegue deixar ela fina Toda vez que a gente abre ela muito fina O trabalho fica delicado A primeira coisa Para fazer bolos adultos Quando eu estou trabalhando com os meus bolos Eu gosto de... Quando eu estou fazendo o bolo Eu gosto de cobrir ele com bordas retas Porque já vai deixar o bolo numa linha mais adulta Ele vai ficar mais reto, mais seco Se o bolo... Se o cliente quer Ah, não Mas o cliente gosta que seja o bolo arredondadinho Também não tem problema Só que quando a gente trabalha com bolo mais retinho Olha só Desse jeito Ele já fica mais adulto Porque ele fica mais sóbrio Linha, linha Ele fica todo reto Então... Aqui a gente já ganha um ponto E muito importante Quando a gente vai trabalhar com as listras Com as formas geométricas A gente precisa que a massa esteja muito fina Porque muitas vezes O erro que a gente comete Quando a gente vai trabalhar com bolo É a gente deixar a pasta americana A massa para flores grossa Vai deixando o trabalho mais grosseiro Então quando a gente deixa ela bem fininha A gente mostra a preocupação que a gente teve E outra A gente economiza Com meio quilo Com meio quilo O pacotinho de 500 gramas de pasta americana Que a Hercolor tem A gente consegue fazer muita coisa Porque ela rende bastante Tu não quer abrir aqui só Para dissipar um pouco Para não ficar com tanto é E vocês vão ver que Com 500 gramas A gente consegue É... Fazer muita coisa Tá? Então eu peguei aqui ó Aqui eu tenho a minha massa Deixa eu só pegar meu... Meu... Meu rolinho E aqui eu tenho a minha massa cinza Que eu falei para vocês Né? Então eu tenho as outras quatro cores Eu já atingi e eu já abri elas Porque eu preciso que elas fiquem secando Quando a massa fica secando A gente consegue cortar uma linha mais reta A gente consegue fazer com que ela não fique tão deformada Então o segredo é deixar... É abrir a massa e deixar ela secando Tá? Aí ela vai descansar Ela vai formar uma casquinha em cima Vai continuar macia por dentro E a gente consegue trabalhar muito melhor Então agora eu vou dar um tchau para o pessoal do Instagram Vem para cá minha gente É... Facebook.com.br Arcolor.oficial Me encontra ali agora, tá? Sai daí do Instagram e entra lá no Facebook Beijo! Então vamos lá gente Olha só Voltando aqui agora É... Toda vez que eu vou abrir a massa para flores Ela é uma massa mais firme A pasta americana a gente consegue abrir ela com rolo A gente pega um rolo grande e pesado e vai abrindo Só que... Toda vez que eu preciso abrir peças Porque eu preciso abrir a massa bem fininha Eu pego o rolinho pequeno Que eu consigo fazer mais força Eu consigo pressionar mais, tá? As vezes as pessoas... Não! Mas com rolo grande ele fica melhor Não! Se a gente... Faz o teste Abrir a massa para flores com um rolo grande e com um rolo pequenininho Você vai ver que com um rolo pequeno a gente consegue chegar a um resultado muito mais fácil, tá? Então ó... Vem aqui Vai abrindo Olha só E olha como ela já vai ficando fininha Tá? Eu vou dizer para vocês que ela vai ficar mais ou menos com um a dois milímetros Deixa eu só olhar aqui É... Com mais ou menos dois milímetros, tá? Para quem não precisa também já de... Já quando tiver começando Pensar assim... Não, mas o Ramon falou que eu preciso abrir ela muito fina para ficar bonito Não! Vai testando Vai abrindo cada vez mais fino e você vai sentir Para fazer faixa, para bolo de casamento Para esses bolos você vai ver que quando a gente trabalha com ela bem fininha assim A gente consegue deixar mais bonito, tá? Então a gente tem um trabalho mais limpo também E economiza massa que é o melhor Que daí a gente não gasta tanto Ó... Viu como é fácil? A gente vem aqui ó... Geralmente o centro... Eu... Eu sempre deixo o centro um pouco mais grosso Então eu vou pressionar aqui ó... Eu vou levantar ela E vou abrindo Para ela não dobrar Aqui eu estou trabalhando em cima de uma placa antiaderente Mas como eu já falei na outra live Vamos falar aqui de novo Se você não tiver a placa antiaderente Não tem problema Pode abrir em cima de uma longada com um pouquinho de amido Sem problema nenhum, tá? Ou com um pouquinho de açúcar impalpável também Tá tudo certo Então aqui a ideia é Abrir a minha massa E eu vou deixar ela esperando Mais ou menos uns 10 a 15 minutinhos Só para ela ficar mais firme Deixa eu colocar só o que sobrou aqui Do saco Porque ela vai ficar mais durinha E a gente vai conseguir fazer linhas retas Para trabalhar com ela Você vai ver que a gente consegue fazer um acabamento bem melhor Tá? Então eu já vou deixar ela aqui de lado A cinza E agora eu vou pegar Eu vou abrir um pouco dessa... Da massa para flores E vou abrir um pouquinho de branco também Eu quero mostrar para vocês É... Quando a gente faz as listras horizontais Que a gente faz, por exemplo Ah, listras rosas E aí as pessoas se perguntam Tá, mas como que eu vou conseguir colocar a outra lista em cima Sem que ela caia e fique torta Então... Por isso eu vou... É... Para deixar as listras horizontais bem certinhas Por isso eu vou mostrar para vocês aqui É... Com a massa para flores Branca Tá? Se você não tiver... Ah, Ramon... Eu não tenho massa para flores E agora como é que eu faço? Não vou conseguir trabalhar? Não... É... Não, não... Dá... Dá para fazer sim É só pegar... É... Pasta americana Só que daí você vai precisar pegar a pasta americana E colocar um pouco de CMC Então vai colocar um pouquinho de CMC nela Não vai conseguir abrir tão fina Porque só com a massa para flores a gente consegue deixar ela assim bem fininha Ou com a massa elástica também Só que a massa elástica ela demora um pouco mais para endurecer E agora a gente precisa que ela endureça um pouquinho mais rápido, né? Mas então com a massa para... Com a massa para flores, né? Dá para fazer Mas a pasta americana coloca um pouquinho de CMC Sova bem ela Abre e ela também vai dar uma endurecidinha E você vai ver que o trabalho ele vai ficar bem melhor também A gente consegue deixar o trabalho bem retinho A Rosa está falando Melhor que amido ou açúcar É um tarro bancado com gordura vegetal Ou abrir sobre um plástico grosso Boa, Rosa! É verdade A Rosa... Essa ideia da Rosa é boa E tem também esses plásticos que vendem em loja Plástico que é para cobrir mesa mesmo Fica muito bom Porque não precisa colocar o amido e o açúcar Porque quando a gente vai colocando muito amido ou muito açúcar Acaba que a pasta ela vai endurecendo também Mas dá para fazer isso Coloca gordura hidrogenada Ou tem... A Fátima Braga ela usa sempre Ela trabalha em cima de um corinho É como esses para cobrir também Para cobrir mesa Esses plásticos Só que ele... Ele tem uma camadinha embaixo que ele segura bem na bancada Então ele funciona super bem para abrir a massa Ó... Tenho aqui a minha pasta branca Vou só sovar um pouquinho ela Porque ela é mais firme Vou abrir também Ó... Vou abrindo sempre com um rolinho pequeno, tá? Ó... E aqui eu consigo abrir mais fininho Eu estou mostrando aqui para vocês como abrir com um rolinho Só que dá para abrir também Eu tenho aqui atrás a minha máquina Que coloca ali para abrir E fica bem mais prático Mas se você não tiver essa máquina Não tem problema Por isso que eu estou mostrando aqui para você Todas as outras eu abri no rolinho Mas ó... Vocês viram que a cinza eu consegui abrir aqui tranquilamente E a branca eu estou abrindo aqui também Eu fico meio esbaforido porque eu estou falando e trabalhando ao mesmo tempo, tá? Não é porque eu estou cansado daqui E aí a gente vai abrindo também Ó... Vem abrindo ela bem fininha E é isso que eu gosto da massa para flores, né? Bem... Inicialmente ela foi produzida para trabalhar com flores Por quê? Deixa muito fino Dá para fazer veio na pétala Depois que seca ela Aguenta muito bem a umidade Então, por exemplo, aqui onde eu trabalho A gente tem no final da rua um rio E é extremamente úmido À noite tem muita neblina, tudo E acaba que depois que a massa para flores seca Não tem jeito de ela descer É muito bom Por exemplo, a pasta americana Quando a gente está trabalhando Por conter bastante açúcar Ela começa a suar, ela vai brilhando A massa para flores, ela se mantém muito bem firme Tá? Então a gente consegue trabalhar muito bem Por isso quando eu vou fazer modelagem Como eu já falei na live anterior para vocês Eu trabalho com 50% de pasta americana E 50% de massa para flores Porque a massa para flores segura muito bem Essa umidade toda Vamos lá Vou terminando aqui de abrir Tudo acompanhando aí o chat também, Igor Está tudo bem Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida Se vocês quiserem perguntar alguma coisa É só mandar para a gente aqui Que a Rosa, manda para a gente aí no chat A Rosa da Arcolor A Rosa é responsável por todas essas lives Que estão acontecendo Na verdade, a Rosa é responsável Por toda a parte de produto e tudo mais Então, as dúvidas que vocês tiverem Manda aí no chat também Conversa com a Rosa E com a gente também Que o Igor está aqui do lado Ele vai me passando tudo Que vocês tiverem de dúvida Para vocês saírem Sem dúvida alguma Dessa live Combinado? Então, olha A Rosa falando Quem? Rô Souza Qual é uma touca que você está passando doce no cabelo toda hora? Rô, relaxa Aqui ninguém vai comer nada, tá? Então fica tranquila É para a gente ficar bonitinho mesmo Para não ficar com uma... A gente já passa o dia inteiro de touca Então, só para a gente ficar bonitinho aqui, Rô Vamos lá, olha Deixa eu cortar aqui as laterais Então aqui eu tenho já o branco Que é o que a gente vai trabalhar Na lista horizontal daqui a pouco Para vocês verem Então, a mesma coisa do cinza Já vou deixar ele de lado secando Enquanto a gente vai trabalhar com as outras... Com as outras cores, tá? Deixa eu só colocar minha massa aqui Deixa eu já separar o branco Eu vou colocar ele aqui atrás E agora eu vou começar com vocês Com as formas geométricas, né? A gente vai trabalhar como tinha lá na propaganda No bannerzinho que a gente fez A gente vai fazer as formas quadradas primeiro, tá? Eu vou pegar aqui Eu gosto bastante de cortar em cima de um MDF Eu não gosto de cortar em cima de uma... Da placa que eu abro Ou do plástico, por exemplo Que está abrindo Porque quando a gente vai cortando A gente vai marcando E o MDF a gente consegue fazer bastante força com o cortador Sem que extraiga nada, tá? Deixa eu pegar aqui Deixa eu mostrar para vocês as minhas cores Ó, eu tenho aqui o meu Nude Rosé O cinza que a gente acabou de abrir Tá aparecendo tudo, Igor? No... Toda a telinha tá... Toda a parte branca aqui tá aparecendo? Ótimo então Ó, deixa eu colocar aqui Eu sou meio chato com cor Eu gosto de deixar elas meio que Uma ordem como um arco-íris Ó, essas são as nossas cores Se a gente quiser trabalhar Ó, aqui a gente tem Eu tenho o Nude, tá? Que é essa cor Que é essa cor aqui que eu fiz ela um pouco mais forte Eu tenho o Nude Rosé Tá vendo que ele já pega um pouquinho mais para o Rosa O Rosé Que ele é bem... Ele lembra bastante Rosa Chiclete também Então se a gente colocar mais Rosa Ele vai ficar mais Rosa Chiclete Aqui eu tenho também o Laranja E o Cinza Então, essa é a paleta de cores que a gente vai usar para fazer Eu vou começar... Eu vou tirar um pedacinho de cada Que é o que eu vou usar Para fazer as minhas formas E o restante eu vou deixando Para a gente trabalhar com as outras cores Ó, deixa eu pegar aqui Eu vou deixando eles aqui de lado Para a gente fazer as outras partes Ó Você tá cortando... Diego É... É... Obrigado A Rose Gomes dizendo que te ama Obrigado, Rose Maria de Fátima Marlins Pais Amo o seu trabalho Você está lindo É... Obrigado, gente Fico feliz Corre de Saulo, amo você Ai... Rose Gomes, Ramon, amo você de paixão Vocês vão me deixar com vergonha Que toda vez que vocês começam a ler A falar isso eu começo a ficar com vergonha Maria de Fátima Aprendi muito com você sobre pasta no curso de educar Ah, que ótimo A Rose de novo O seu trabalho lindo e inspirador É... A Maria de Fátima cores lindas A Rose Sousa perguntou Quais cores você usou no nude? Só o nude, deixa eu te mostrar aqui ó Porque a gente tem isso Porque tem muita gente que fala Ah, eu quero corante nude Como é que eu falo? Gente, a Arcola tem ele prontinho É o nude perfeito Quando a gente precisar para bolo de casamento Que o cliente fala Ah, o bolo tem que ser um nude bem clarinho Bota uma gotinha desse nude Ah, tem que ser um nude bem forte Esse aqui é o mesmo nude daquele dos sapatos Sabe aquelas coleções de sapatos Que saíram todas nude Botas e não sei o que É exatamente essa cor Que é essa aqui ó Ele faz exatamente isso aqui Aqui eu deixei ele um pouquinho mais forte Eu criei ele um pouquinho mais forte Mas esse é um nude da Arcola Da linha Retro A gente tem uma linha que está maravilhosa Eu estou apaixonado por essa linha E eu já falei na outra Eu já falei na outra live Que eu sou apaixonado Pelo verde E a Rosa me prometeu Eu quero mandar uma caixa só do verde para mim Mas vamos lá minha gente Vamos continuar aqui É... Este... Só para avisar que a live vai ficar salva sim Tem gente que está... É isso gente Vai ficar salva Na página aqui da Arcola Se vocês tiverem que sair agora Eu não vou... Eu ficaria triste se vocês saíssem Mas se vocês tiverem que sair não tem problema A gente consegue... É... Você vai conseguir assistir depois também Ou assim ó... Assiste a live tranquila aí E depois quando você tiver alguma dúvida Ah, preciso voltar aí Preciso ver exatamente aquilo Pega, entra na live E aí volta lá Exatamente no momento que você precisa Mas por enquanto Senta aí na frente do computador Senta na frente do celular no sofá E assiste a nossa live tranquilinha Eu não vou mandar uma paleta de cores Vocês viram... Eu escolhi bem né gente É que também não... Não é difícil quando a gente faz com a Arcola Olha aqui Eu estou apaixonado também Vocês podem ver Se vocês entrarem no meu Instagram É... O arrobaRamonSerpa Vocês vão ver que a maioria dos bolos Ultimamente está saindo com essas cores, tá? Quando o cliente fala para mim É Ramon, tu que decide Sai por assim, com certeza Vamos lá então É... Eu vou começar Eu tenho aqui meus cortadores quadrados Esse é o cortador quadrado de plástico Das marcas que a gente encontra aqui na... Que a gente encontra no Brasil Que é uma marca bem boa Que a gente consegue cortar super bem É... E eu gosto... Para cortar quadrado Eu gosto... É... É diferente Porque para cortador redondo Eu gosto de cortador de metal Que eu acho que eles cortam melhor Que eles cortam muito melhor E para cortador quadrado Eu gosto de cortador de plástico Porque ele não deforma Então... O de metal... O de metal quadrado Com o tempo ele vai deformando E o de plástico não Ele se mantém, tá? Então vamos lá Eu peguei aqui três tamanhos Deixa eu só mostrar para vocês Eu vou pegar o... Eu vou pegar aqui a régua para a gente medir É um de seis O de quatro Como eu imaginava E o de dois Então, ó... Peguei o quadrado de seis centímetros O quadrado de quatro centímetros E o de dois É com esses aqui que a gente vai fazer As nossas formas geométricas quadradas, tá? Então, vamos começar Eu vou pegar aqui Eu vou fazer o fundo rosa Porque eu não quero que rosa apareça tanto Então eu vou cortar dois quadrados Com um rosa E olha que fácil fica Quando a gente deixa a massa descansar Eu corto ele quadrado E ele não deforma Ele já sai o quadradinho perfeito Façam isso Testem desse jeito, minha gente Ó... Vou cortar mais um E mais um Não, na verdade eu vou cortar só esses dois Não, vou cortar mais um Depois eu corto mais um pedaço Olha aqui, ó... Eu já não estou perdendo forma Quando a gente faz com a massa fresca Assim que a gente abre Ela desmancha muito fácil Aqui, ó... Eu posso balançar Eu posso colocar para um lado e para o outro Que ele não vai perder essa forma Bem quadradinha que ele tem, tá? Feito isso Eu vou pegar o nude rosé Gente, aqui eu estou dando só uma ideia, tá? Só que se vocês quiserem Façam da cor que o cliente pedir também Não falem, ah não O Ramon falou que só pode fazer dessa cor Façam da cor que vocês quiserem Ó... Nude rosé Também vou fazer três Um... Dois... Três... Viram que fácil que fica cortar? Então... Essa é a primeira dica Oi... Tudo bem? Oi... Tá... É que... As pessoas estão falando que... É... Eu quero rir com vocês, diga A Rita Cássia Meu Profissão H de Saudades Essa é a Rita de Pernambuco Rita, se for tu um beijo muito grande Eu te amo Tô com saudades Deixa a gente comer focada juntos De cake design Enfim... Ro Souza Você é sempre atencioso A Silva Góes É... Tá falando linda cor Beto Jambeiro Apaixonante Essa série de Dark Color A Edna Você é minha paixão Filho do meu coração Bruno Borges Eu trabalhei nessa empresa Não tinha como começar com um emprego melhor Ah... Viu Bruno? Moral hein? Beto Jambeiro de novo Tudo Dark Color Maravilhoso A Rosa disse que não te mandou Porque a produção tá atrasada Tranquilo Rosa, eu tô brincando A Rosa disse que vai ficar na live até o último segundo Ah... Que ótimo... É o sonho dela conhecer você em alguma Das feiras de confeiteria que eu leio pelo mundo Tomara que acabe essa pandemia logo Pra gente poder se encontrar nas feiras E a Rita de casa disse que ela sim E aí o que eu vi é que a Rose Nomes disse Que já deixou o Uber esperando Só pra poder te dar um abraço Coitado do Uber, Rosa Ele vai te cobrar e ele vai tirar a estrela de ti Ele vai querer a tua pontuação A Eliane Ferreira tá dizendo Selenidade no ensinar Olha gente É assim ó É muito engraçado Porque desde que eu fiz faculdade Na faculdade Quando a gente tinha as apresentações Que tinha que fazer os pratos e tudo mais Os professores falavam Nossa Ramão Como é que tu tá tão calmo Só que assim ó Por fora eu tô calmo Mas por dentro minha gente Vocês não fazem ideia É... Principalmente vocês vão notar Quando a minha cara ficar vermelha Se eu ficar posto vermelho É que eu tô bem nervoso Mas por enquanto é que assim É que assim ó Eu tô aqui com vocês A gente sabe Eu tô no meu ateliê Eu tô no ambiente mais tranquilo E o coração dá uma desacelerada Mas muito obrigado por todos os elogios A mim e a Arcolor também E é como eu falei Como eu sempre falo É... Antes de começar a trabalhar Apresentando o produto Os produtos da Arcolor Para as pessoas Eu já trabalhava com a Arcolor E não foi difícil pra mim Porque eu só tive que aprender Algumas coisas técnicas Que eu não sabia Do produto Né... Pra poder falar Para as pessoas Só que a prática do produto Eu já tinha toda Porque eu sempre gostei muito De trabalhar com a Arcolor Sempre pra mim Foi um produto em que eu não tinha Imprevisto nenhum É... Sempre tinha... É... Na verdade eu sempre tinha É... Surpresas boas Porque sempre que lançava Sempre que lança um produto novo É muito bom Eles sempre testam muito Antes de colocar no mercado Então eu me sinto muito seguro De trabalhar com a Arcolor Por isso que eu tô aqui Dando a minha cara tapa pra vocês Então vamos lá É... É... Então olha só Cortei aqui É... Eu fico falando, falando, falando Aí eu perco o fio da meada Eu tenho aqui os... É... Os quadrados grandes Os de seis centímetros E agora eu vou pegar Os quadrados médios E eu vou molhar eles Com água Pincelzinho e água Tá? Não é muito, tá gente? Coloca pouquinho E vou colocar eles Bem no meio Do... Quadrado grande Ó... Vem... 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 Vem no meio No quadrado grande E vocês vão ver que a ideia aqui É a gente trabalhar com formas simples Para dar um efeito legal no nosso bolo Tá? Para deixar um bolo... Adulto Ah, gente, ó... Rosa e eu ontem estávamos conversando sobre um tema Mas a gente não pode lançar ele agora Mas a gente vai conversar com o outro Mas ela já falou nos comentários Ah, ela falou ali... A gente vai fazer alguma coisa assim Mas vai ser corujão Com os adultos Isso é para quem gosta de ficar acordado até tarde, tá? Não vai nada salvo Quem vi... Exatamente O Igor falou uma coisa muito importante Não vai ser salvo É assim, ó... Quem assistiu, assistiu Quem não assistiu... Quem não assistiu, não assiste mais Vai entrar pros anais Pra confeitar ele Olha só, gente Agora eu tenho aqui o Nude E eu vou colocar ele no meio do Nude Rosé Ó... Tá dando um papelinho ali? Só confere Mais pra frente Aí... Ótimo E depois você vai mostrar, né? Vou arrumar... Ah, eu vou precisar que tu tem aqui A faca grande, pode ser? Faca de chefe Vou até refazer com essa menor Mas com a grande vai ficar melhor Ó... Então eu tô cortando aqui agora... Cortando não Colando agora os menores Tá? Obrigado Pode colocar aí do lado Obrigado E olha só Ele vai ficar desse jeito aqui Tá dando pra ver bem, né? Ó... E vocês estão vendo que eu fiz uma sobreposição de 3 massas E ela continua fina Olha só É muito importante isso Tá? Ó... De 3 e ela continua bem fininha Ele ainda continua delicado Tá bem focado Eu cheguei mais pra frente, tá? Ó... Ele continua Mas a gente já vai tirar daqui Eu vou continuar Então... Ele continua delicadinho Então... Por isso que é muito importante a gente abrir a massa fina Se vocês fizerem isso com uma massa grossa Ele não vai funcionar Ele não vai ficar tão bonito, tá? Então façam com a massa bem fininha E agora eu vou pegar o laranja e o cinza Eu vou cortar o de 4 centímetros Tá? Um... Dois... Três... Ó... E agora o cinza eu vou cortar o de 2 centímetros Eu vou cortar também 3 quadradinhos de 2 centímetros E vocês estão vendo que quando a gente corta aqui no MDF Não fica rebarba Se você tentar cortar em cima do plástico Ou em cima da placa antiaderente Vai ficar um monte de rebarba Eu acho que agora dá pra colocar de longe, né Igor? Ou tá aparecendo? Isso aqui tá aparecendo? Continua aparecendo? Uhum... Ah, então tá, desculpa Tá aparecendo a branca da régua Até antes do quadrado aqui Até aqui Até aqui, ó Perfeito, obrigado Daqui a pouco eu vou tirar ele E aí ele não vai aparecer mais, mas tudo bem Ó... E agora eu vou colar o cinza No meio do laranja E vocês viram que eu coloquei o cinza aqui Porque eu queria... Como eu falei ali no começo Eu queria quebrar essa... Eu queria tirar um pouco essa ideia De ficar só nesses tons pastéis Então quando a gente coloca uma cor Um pouco diferente Que destoa delas A gente dá um ponto de luz Um ponto mais escuro Na verdade se eu falar de luz não é escuro, né? Mas é um ponto onde chama mais atenção Digamos assim, tá? E eu tô aparecendo ou tá aparecendo só embaixo? Tá aparecendo você Ah, então tá Da cabeça até a ponta da tábua fechada Fechado, ótimo Então, ó... Tenho aqui os meus... É... Os meus quadrados Já todos coladinhos E vocês veem que se a gente olhar de cima Como vocês devem ter visto na imagem Que a gente fez ali Parece que foi uma pintura Ou que foi... Ou que a gente fez no papel arroz E aplicou em volta Porque ele não tem muito volume É isso que a gente não quer deixar Quando a gente vai fazer essas formas geométricas A gente quer deixar ele o mais liso possível Feito isso aqui Olha o que eu vou fazer agora Tenho aqui a minha peixeira Eu gosto bastante de trabalhar com essa faca grande Porque a gente consegue cortar linhas retas na pasta, tá? Toda vez que eu vou cortar Se eu quero cortar uma linha reta Óbvio que ela não pode ser tão grande, né? Então ela aqui tem 25 cm Eu consigo cortar no máximo isso Só que toda vez que eu preciso cortar uma linha muito reta Que eu não quero a régua Eu venho com essa peixeira aqui Olha só Agora a gente vai cortar na diagonal No meio A nossa... Os nossos quadrados Com nude e rosa Óbvio Cortei aqui um Vamos pro segundo Dois Peraí 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 pra cortar o terceiro Ah tá, pra aparecer bem? Vamos lá Vai Ó, e agora o terceiro Ó Combinado? Tudo certo? Parece bem? Deixa eu só pintar a mão aqui E agora a gente vai colar no nosso bolo Por isso que eu falei pra vocês Quando a gente trabalha com... É... Aqui com bordas retas Pra colocar algo Pra colocar essas formas Vai ficar mais fácil Se a borda fosse arredondada Ele não ficaria tão certinho Ó Tá pegando bem? Ótimo Então vamos lá Deixa eu pegar aqui o meu bolo Vou colocar o bolo aqui em cima também Pra vocês verem direitinho E eu vou colar tudo virado pra vocês Se tiver um pouco torto Vocês me perdoem Vocês me avisem, tá? Ó Vou começar aqui Na parte de baixo Venho aqui Molho Atrás Gente, lembrando Eu gosto de usar água Se você quiser Dá pra fazer uma colinha de CMC Mistura um pouquinho de CMC na água Mas eu gosto bastante de usar água Só que tem que cuidar por quê? Água de mais escorre E água de menos não gruda Tá? E eu vou colar lá em baixo, ó E vou colar todas as de baixo Aqui eu estou fazendo Na parte Eu vou fazer na parte da frente Porque a parte de trás Eu vou fazer já uma outra técnica Só que no bolo de vocês Vocês vão continuar fazendo a volta no bolo todo, tá? Por isso que aqui eu fiz só três Mas façam o bolo de vocês Em volta do bolo todo, por favor Ó Vem aqui Tá certinho agora, né, Igor? Tá aí Agora eu vou colar os de cima Os de cima Eu vou fazer a mesma coisa Só que eu vou colar eles de cabeça pra baixo Ó Venho Molho também Tá ficando bom? Tá dando sombra? É Só me disse Ele tá bem alinhado com o de baixo Tá, né? Uhum É um tiquinho de nada Deixa pra cá? Aí Se tivesse de frente pra mim Ficaria mais fácil Eu vou virar ele rapidinho de frente pra mim Tá, ó Vocês estão vendo aí? Deixa eu só virar aqui Não, ficou torto Eu vou ficar pro lado Deixa eu puxar ele um pouquinho mais pro lado Como a gente tá trabalhando com massa pra flores A gente consegue, caso precise mudar A gente consegue colocar pro lado Então assim, ó Você consegue tirar e colocar de novo Porque ele tem Ela é mais firme Se fosse pasta americana Na hora de puxar Ele ia deformar todo Ó Agora deu, né? E agora eu venho aqui Aí os próximos Vai ficar mais fácil Porque os próximos É só eu seguir a linha E encostar direitinho no vizinho Ó Venho aqui, encosto no vizinho E Levo ele até o final Venho com o próximo E venho aqui Também Encosto ele ali E solto Tudo bem até aqui? Tá dando pra ver bem, né? Tá? Vou botar concentrado ali Arrumando tripé Pra vocês enxergarem bem Ó Então Aqui a gente já tem Se quiser deixar assim Ele já fica bonito Vocês estão vendo? A gente pegou só o cortador A gente escolhe uma paleta de cores bonita Dark color Maravilhosa E aí A gente já vem colocando com peças básicas Vocês viram São peças quadradas Simples Mas que a gente consegue dar um efeito Que fica do caramba Ó Agora eu vou molhar as peças laranja e cinza E deixa que eu só vou tirar meu óculos aqui Pra gente Pra ver junto com vocês de perto ali Porque senão o óculos vai cair em cima do bolo Mas olha só A gente vai aplicar ela no meio da peça Olha só Olha só que legal que fica Vamos aplicar a próxima Também bem no meio Um pouquinho pra cima Aí E essa última aqui Que sobrou Eu só vou cortar ela ao meio Pra poder aplicar Uma em cada canto Pra ficar bonito aí Na foto final Na foto que a gente vai fazer depois Pra mandar pra Rosa Colocar lá na divulgação No vídeo Quando a gente for Salvar o vídeo Então eu vou colocar ele aqui Bem alinhado também No meio E aí minha gente Isso vai dar Vai dar ideia de vocês Se vocês quiserem colocar muita cor Muita cor Tons de rosa Tons de rosa Fica lindo trabalhar Faz só um tom de rosa Tons de cinza Tons de marrom É O que você quiser Vai super combinar Lembrando que esse é um bolo Que a gente faz Porque ele lembra uma estampa Mais pra adulto Como a gente está aqui nessa temática O pessoal está falando Que lindo Lindo, lindo Show Viram? Amei os clãs Simples E a gente consegue fazer uma Um trabalho legal, né? O povo está gostando? Ótimo Esse que eu quero Que vocês gostam Que vocês usem Que seja prático Pra vocês usarem Pra vocês ganharem dinheiro Posso tirar ele daqui rapidinho Pra gente fazer o outro? Então vamos lá O redondo Minha gente É Eu vou fazer o redondo Nessa Nesse andarzinho menor Já deixa eu colocar ele aqui do lado E o redondo Eu vou fazer basicamente a mesma coisa Deixa eu só pegar o outro aqui Eu vou pegar Três cortadores E a gente vai fazer também a mesma coisa Só que agora eu vou embaralhar um pouco as coisas Eu não vou fazer exatamente essa mesma ideia que eu estava fazendo Então eu vou fazer em cima É Eu vou cortar Círculos Grandes Do cinza Aí Eu vou cortar círculos médios Do rosa Não Do rosa eu tenho um pouco Então eu vou cortar o médio Do nude Que eu estou com mais Oi? É A rosa disse Fácil Bonito Eliane Show Elisabeth Amei A rosa está falando Que o tom de verde e preto vai ficar chique Vai ficar lindo também Boa ideia E a Edna falou Aquilo que eu tinha visto sem óculos Você ficou lindo Não Edna Eu sou meio Eu gosto bastante de usar óculos Porque também esconde as minhas Ah Eu preciso usar óculos né Mas eles escondem as minhas olheiras também É truque Mas eu preciso de óculos Mas eu preciso de óculos O meu irmão acha que até hoje eu uso óculos só O meu irmão até hoje eu uso óculos há quase 10 anos né Não Em 2013 É Em 2013 Em 2011 Em 2011 Então há 9 anos eu uso óculos e o meu irmão acha até hoje que é porque eu gosto de fazer charme com óculos né Vamos lá Aqui agora eu vou pegar Não Obrigado É Tem o cinza grande, nude, médio e laranja menor Então eu vou fazer a mesma coisa Só que agora eu não vou fazer centralizado O meu geométrico eu vou fazer assim ó Vou colocar bem no cantinho Vou colar ó Desse jeito E venho com laranja e colo no canto também Ó Desse jeito Tudo bem Então vamos lá Vamos com os próximos Saludos desde Peru Me encanta quando gente de outros países vem a mirar A mirar nuestras lives De onde? Pashmina Olá Pashmina Saludos Rosa também habla espanhol Pode hablarte a ti, si? Se necessitas algo por favor Pregunta eixa aí se não compreendes algo É E aí A gente podia fazer né Rosa Uma live em espanhol para o povo da América Latina Dá para fazer também Nós somos poligrotas aqui Ó Vamos lá Próxima Ó Aqui eu tenho Estão vendo? Sobe mais Isso Ó Viu? Viu que linda que fica essa combinação? Então assim ó É Escolha uma paleta que vocês conseguem Que vocês consigam ir mudando Dá para misturar Não precisa fazer exatamente É As mesmas As mesmas combinações Só que dentro dela Entre elas elas conversam Então a gente consegue trabalhar Eu vou cortar só mais dois aqui Do nude E mais dois do laranja Eita Vou longe aqui um pedaço agora Opa Com força Para tirar A rebarba Ó Pronto E aí Agora a gente vai colar E vocês vão ver também O efeito que dá No bolo Então esse vai ser O segundo andar do bolo Que eu vou fazer Para combinar com aquele ali Só que Vocês não precisam fazer Os dois andares desse jeito lá tá gente? É só A ideia aqui para vocês Então vamos lá Pego aqui o meu topinho Que seria o bolo de vocês E Vou pegar a minha peixeira E Dois desses Eu vou cortar Porque eu quero Ó Corta no meio E esse aqui eu não vou cortar tão no meio Eu vou cortar mais Ó Mais para cima ó Para ficar só uns pedaços É isso que eu quero Tá? Tá? Então agora eu venho e começo a Colar eles Aqui ó Venho com o primeiro Olha só Colo aqui embaixo Tá dando para ver? Segundo E esses aqui E esses aqui A geometria eu quero manter elas No 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 redondo Só que a gente não precisa Manter esse padrão Tipo de De onde eu vou colocar exatamente Esse é um no meio do outro Como foi no quadrado Esse aqui eu quero deixar Mais solto mesmo Tá? Ó Vou colocar esse aqui no meio Tá dando para ver bem Igor? Uhum Ó Venho aqui com o próximo Vou colar aqui em cima E agora os dois menores a gente vai preenchendo o espaço Ó Eu acho que faltou Deixa eu pegar só uma bolinha laranja E aí eu vou colocar essa bolinha laranja Aqui Tá dando para ver bem? Uhum Tá bem focado no bolo Ó Ó Também a mesma coisa A gente pegou Formas simples Né? Redondo E aí a gente consegue Trabalhar Super bem Aí só Cuidando bem Dessa paleta de cores E massa para flores Que a gente consegue fazer firme delicado Tudo bem? Então agora deixa eu só colocar ela Ele em cima do nosso bolo Olha só Deixa eu olhar aqui para mim Ah gente Olha só Esse bolo vocês conseguem fazer em menos de uma hora Porque é o tempo da live aqui que eu dei para vocês, hein? A única coisa que eu fiz antes Foi deixar as massas prontas Então vocês vão conseguir fazer o de vocês, combinado? Mas não vão embora porque ainda tem mais coisa, tá? A gente vai continuar aqui trabalhando Então ó, dá para fazer essa ideia sem problema nenhum, combinado? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte E agora a gente vai trabalhar com as listras que eu falei para vocês Vamos começar com as listras Deixa eu tirar daqui a minha tábua que eu não vou mais precisar agora E a gente agora vai começar com as listras horizontais Eu vou fazer listras horizontais no bolo Na verdade não Eu vou fazer listras... Tá, eu vou fazer nesse daqui Listras horizontais nesse bolo E as listras verticais eu vou fazer no outro andar, tá? Então, para fazer as listras horizontais, como eu falei para vocês Eu já tenho o branco aqui Estou fazendo forma que ficou show Ah, que bom! A Rosa disse que ficou linda a combinação A Rosa disse que o Igor está arrasando de câmera mãe Viu? Eu não contrato gente fraca aqui A Rosa disse que ficou psicodélico A Rua falou que caraca, é sensacional Maria de Fátima, uau, ficou lindo Edna, show Tatiana, lindíssimo Ah, que bom, gente A Tatiana é a Tati da Paula? Me diz aí, Igor Acho que ela já vai se pronunciar se ela for a Tati da Paula Ah, é sim, é sim Obrigado, Tati Paula, Jorge, lindo A Paula está aí também Ela estava conversando com a Paula já tarde Ela falou, vou tentar assistir a Dela Gringos Não tem um amigo que eu não tinha dito nada não, hein? Isso aí, ó Um beijo, meu amor Meu nome lindo Silvana lindo Ai, que bom, gente Fico feliz aí, gente Ó, se você Eu quero que vocês tenham um compromisso comigo Todas vocês que estão assistindo Fazer esse bolo pra um cliente Ou seja o que for E me marcar ou pelo menos mandar pra mim lá pro direct pra eu ver Porque é simples, né? Então vocês vão ver que vocês vão conseguir ganhar dinheiro com ele Maravilha 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 Muito obrigado Obrigado, obrigado, minha gente. Vamos lá, vamos voltar aqui, então. Tenho a minha régua. O ideal para a gente trabalhar é sempre fazer isso. Deixa eu mostrar para vocês do princípio como eu faço quando eu vou cobrir, quando eu vou fazer as listras no bolo. Pego o meu bolo. Esse bolo aqui é um bolo diferente, porque é mais para demonstração para vocês. Por isso que ele está assim, menor. Só que eu pego o meu bolo e eu venho. E eu venho com uma fita métrica, aquela fita de costureira, o Igor rei de mim. Agora ele falou, como é que eu vou gastar a fita métrica? Não, é porque a gente estava querendo esses dias e não sabia onde estava. Ela sempre teve ali, no lugar dela. Pega a fita métrica, passa ela em volta para saber quantos centímetros de diâmetro tem o teu bolo. Espera aí, está do lado errado. Está com sangue aqui. Bom, eu sei que eu preciso de 32. Eu sei que eu preciso fazer as minhas listras com mais de 32 centímetros, um pouquinho mais. Para não ter perigo, a gente vai e coloca ele e faltou lá atrás. A gente começa a espremer, dá uma esticadinha, puxa. E como a gente está deixando a massa descansar para trabalhar, a gente não pode esticar ela depois, porque senão ela arrepenta. Então, eu sei que precisa ter 33. Então, eu já vou até cortar um pouco mais aqui do meu rosa. Porque senão ele vai ficar maior. E aí, para a gente não gastar tempo aqui e ficar fazendo ele maior. Olha só. Aí, agora o que eu vou fazer é, a listra você vai fazer do tamanho que você quiser. Para começar ali embaixo e terminar lá em cima. Tem que tomar cuidado, porque dependendo do tamanho da listra, talvez ela chegue lá em cima, ela sobra ou ela falte. E eu gosto bastante de deixar a listra exatamente do tamanho. Por exemplo, eu venho aqui e meço. Ah, o meu bolo está com 12,5 cm. Então, eu quero fazer 5 listras. 12,5 cm dividido por 5, você vai ver a quantidade que vai estar. Faz aí para mim, Igor. 12,5 dividido por 5. 2,5. 2,5. Que é o tamanho da minha régua. Tá? Dessa... É verdade. 12,5 dividido por 5 é bem... Não sei nem porque eu te perguntei, mas vamos lá. É o tamanho, é a largura dessa minha régua aqui, que é o que eu faço geralmente. Então, 5 listras. Então, eu venho aqui, ó. E eu vou começar a cortar. Aqui eu estou cortando com o cortador de pizza em cima dessa... Em cima da placa. Aí pode. No plástico não é tão bom, porque o plástico é mais molinho e não vai dar. Mas em cima da placa antiaderente dá. E como eu vou cortar... Opa, aqui não deu. Como eu vou fazer 5 listras, eu sei que eu preciso de 3 listras de uma cor e 2 listras de outra, né? Então, eu vou precisar de... Eu vou fazer com 3 listras rosas, rosa, e 2 listras brancas. Então, ó. Uma. Vou pegar aqui a segunda. Duas. E 3. Só no concurso. Oliver Casagrande de Curitiba, tá mandando boa noite. Boa noite, Oliver. Seja bem-vindo. Vitor, como falando é isso aí, simples, perfeitos em crimes impactantes. Ah, obrigado, Vitor. Fico feliz que ele tenha gostado. Ah, Rose, tem muito de você nos meus trabalhos. Ah, que bom, Rose. Me marca pra eu poder ver. E a Dora Coimbra falando boa noite, consegui chegar agora. Boa noite, Dora. Seja bem-vinda. Então, vamos lá, ó. Aí, da branca, eu vou fazer 2 listras. Uma. Dois. Pronto. O resto eu já vou colocar de lado também, que eu não vou usar agora. E, gente, tem um monte de gente que fala pra mim assim, ó, agora, vamos lá. É, eu coloquei essa pra lá, mas não era pra ter colocado. Era pra ter mostrado pra vocês antes. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é enrolar todas elas. Ó, eu venho. Eu deixei elas descansando, não a ponto de ela ficar dura igual uma pedra, a ponto de eu conseguir trabalhar. Elas continuam possíveis, tá? Elas só estão mais firmes e não vão se desfazer. Então, eu vou enrolando todas elas. Aqui. O que que eu ia falar? Ah, é... A gente vai fazer a lista. E toda a lista, gente, como tudo na vida tem um começo e tem um fim. As relações tem um começo e tem um fim. As pessoas... O Igor tá aqui atrás pra mim e a gente... Não, não tem. As pessoas, a gente tem um começo e tem um fim. A gente nasce, a gente morre. E não ia ser diferente na confeitaria. Então, as listras, os acabamentos, eles têm um começo e têm um fim. Então, por isso, a gente não pode deixar o bolo mal acabado. Só que a gente sabe que em algum canto do bolo vai ter que fazer o acabamento. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer as listras e no final das listras, lá no acabamento, eu vou colocar uma faixinha, um lacinho e vou dar o acabamento. Vocês vão ver que vai ficar bem delicado e fica um fundo bonito também, tá? Ó, vou pegar meu bolo. O Igor já ficou assim pra mim. Não, não tem. E aqui, ó, eu vou molhar o bolo todo com água. Ah, Igor, tu consegue trazer pra mim a bailarina que tá lá em cima, por favor? Tá lá nas prateleiras do lado da botezeira. Ó, vou molhando. Não molha muito, tá? Mas vem molhando o bolo todo. Obrigado. Vai ficar mais fácil trabalhar com a bailarina. Eita. Tá perguntando, quantos minutos antes pra descansar? 10 minutinhos, João, é o suficiente. Se for só a massa pra flores, né? Se fizer com pasta americana, com um pouco de CMC, precisa de um pouquinho mais. Mas se for só a pasta americana, 10 minutos é mais que suficiente. Se for só a massa pra flores, desculpa. Massa pra flores, 10 minutos é suficiente. E aí fala, ah, mas depois que a pasta seca. Gente, depois que fez as listras, dá pra juntar a massa de novo, sovar e consegue continuar trabalhando, tá? Não vai perder aquela massa que não foi usada. Ó, molhei o bolo todo. E agora eu vou começar com o corde rosa. Deixa eu só acertar bem aqui, deixar bem retinho. E aí eu já vou pegar um bisturi, vou deixar meu bisturi perto, pra eu poder cortar o acabamento. Vamos lá. Então eu venho aqui, ó. E eu enrolo elas pra eu não perder o formato, tá? Porque daí que fica mais fácil a gente vem, ó, e desenrola ela. Tá pegando? Quero que vocês vejam bem. Ó, eu vou desenrolando ela em volta do bolo. Viu que eu não vou puxando, ó. Chego aqui no final, eu vou cortar direitinho aonde... Opa, aí, ó. Viu que aqui, ó, nem precisa se preocupar em deixar bem perfeito, porque a gente vai dar um acabamento ali. Feito isso, agora eu venho com a próxima, porque quando a gente olha naquelas fotos de bolo, a gente pensa assim, poxa, como é que aquela listra ficou tão reta? A gente vai sustentar. A listra de baixo vai sustentar a listra de cima, ó. Vem aqui com a branca. E a branca vai sustentar a próxima listra que vai estar em cima. Olha que simples. Vocês nunca mais vão passar trabalho e ficar falando assim, ai, meu Deus, como é que faz pra deixar aquela listra tão reta voando no meio do bolo? Deixa eu pegar aqui uma tesoura que vai ser mais fácil cortar, porque o meu bolo é pequenininho. Não, não, não era assim, não. Ah, não, pode ser, pode ser. Olha, e aqui eu vou cortar, eu ia cortar com o misturinho, mas eu vou cortar com a tesoura, porque com esse meu bolo é um seu bolo pequenininho, ele tá dançando aqui em cima. Ó, vocês viram que aqui, ó, agora vocês vão ver melhor, na verdade, não precisa, tá tranquilo, obrigado. Agora eu vou começar, vou colocar o outro rosa, obrigado. Olha só, aquilo que a gente vê nos bolos, que a gente fica pensando, poxa, como que aquela listra tá tão perfeita? Olha aqui, ó, é isso, ó, a gente só sustenta com uma com a outra. Ó, tá vendo? E aqui vai ficar uma linha de acabamento que a gente já vai sumir com ela. Mas olha só o efeito, vê se dá pra ver direitinho na câmera. Ó, aqui a gente consegue notar que a gente consegue fazer aquela lista que fica bem retinha sem passar trabalho. E por isso que a massa precisa ser fina também. Se a massa for grossa, ela vai ficar pulando, vai ficar 3D ali, não é o que a gente quer também. Então, vem aqui com a próxima. Ó. 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 E agora vamos com a última corda rosa. Ó, essa aqui, vocês vão ver que ela vai ficar um pouquinho pra cima. Eu não tenho problema com isso. Quando fica um pouquinho pra cima, óbvio que também não dá pra ela ficar muito. Mas quando fica um pouquinho pra cima do bolo, eu deixo. Eu acho que fica charmosinho. Nos meus bolos eu deixo também. Ó. Agora eu vou pegar um alisador. Deixa eu pegar aqui. E com o alisador eu venho suavemente só pressionando pra tirar a bolha, pra deixar ele todo no mesmo nível. Tá bom? A imagem aí, vou dar pra não é bem. Ó, desse jeito. Vocês viram como é simples fazer lista? E tem vezes que a gente fica quebrando a cabeça pensando, Jesus, amado, como que eu faço aquela lista? Então, aqui a gente tem a lista. Agora, o meu compromisso com vocês é mostrar o acabamento. Na parte de trás, como que ele vai ficar. Vou pegar aqui mais rosa, né? Deixa eu tirar o zoom. Foi? Aí eu vou pegar o rosa e eu vou cortar duas faixinhas fininhas. Não precisa ter uma medida exata. Você vai fazer do jeito que você achar melhor. Porque é só pra fazer o acabamento na parte de trás. E eu vou aplicar aqui. Eu vou molhar essa parte de trás. Pega o pincelzinho e molha ali. Uma. Vem. Peraí, peraí. Peraí. Vai lá. Não deu? Agora deu? Calma. Vamos de novo. Vamos de novo pra todo mundo ver tudo pra ninguém. Pra ninguém ficar com dúvida aí de como é que a gente cobre. Como é que a gente faz as falcatruas de cobrir o acabamento do bolo. Teve uma vez... Eu tenho focado. Tá, ó. Então eu vou pegar e vou molhar essa parte aqui de trás. E vou aplicar a primeira faixinha. Teve uma vez que eu fiz esse acabamento na parte de trás do bolo. E quando o Igor e eu fomos levar o bolo, a cerimonialista falou pra gente, bota esse laço pra frente. Lembra, Igor? Ela falou pra gente assim, não, não, tá muito lindo esse laço, ele não pode ficar escondido pra trás. A gente falou, não, é só acabamento. Ela falou, não, bota isso pra frente. Se a noiva não gostar, na hora da festa eu viro. Ó, vou molhar do lado e venho com o próximo e também coloco. Ó, e dá uma pressionadinha pra ele grudar mesmo, pra ele não soltar, tá? E agora a gente vai fazer um laço. Vamos lá, Igor. Tu consegue colocar bem, focar aqui nessa parte pra poder fazer a partezinha, a parte de cima do lacinho. Aí? Não, eu chego mais pra trás. Isso, peraí. O que eu mudo? Que eu chego pro... Tá, isso aqui. Ó, aqui, né? Tá ótimo. Olha só, eu vou cortar uma faixinha. Venho e vou dobrar essa faixinha ao meio. Ó, dobro ao meio pra saber exatamente onde tá o meio dela. Vou pegar um pincelzinho menor pra trabalhar aqui. Molha, molha aqui, ó, e vem. E eu vou dobrar as duas pontas exatamente naquela dobrinha que eu fiz. Venho, coloco aqui na dobra e pressiono. Pressionei. Agora eu vou pegar um pedacinho, vou deixar um pouquinho mais fininho. Molho também. E vou colocar o meu lacinho no meio e vou puxar. Ó, e vou cortar. Cortei, tenho aqui já o lacinho de acabamento. Feito isso, eu vou molhar a parte de trás dele. Estica pra... Ó, esse é o laço. Não, mas pra trás. Em cima, pra cima, aí. Ó. Faz assim, ó. Eita. Isso. Também a mão tá toda marrom aqui. Peraí. Tudo bem? Vem aí onde tá. Isso. Tá vendo? Então, ó. Feito isso, eu vou molhar a parte de trás dele. Eita, que tá sofrendo aqui. Peraí. Acho que eu molhei muito. Deixa eu tirar um pouco, ó. Viu? Água demais também não gruda. Água demais escorre, ó. E aí eu sou a prova disso. Tirei o excesso de água. Pronto, agora sim. E aí eu venho aqui. Agora aqui, né? Tá pegando aqui direitinho? Tá bem focado no bolo. Tá. Molho essa parte aqui de cima. E aplico. Ó. Aí venho aqui, ó. E vou molhando toda a parte de trás, assim. Que eu vejo que dá pra eu grudar na pasta pra ela não grudar. Pra ela não cair, quer dizer, eu vou molhando. Eu molho. E... Gruda ali, ó. Daí assim a gente garante, ó. Fica... Gente, é só mesmo pra dar acabamento, tá? Fica pequenininho, fica delicadinho ali, ó. Só não partir de trás pra ninguém ver que tem uma lista ali acabando. Tudo bem? Então tem um bolo, tá? Então é isso. Então aqui a gente tem. Agora a gente vai partir pra lista vertical. E aí amanhã a gente vai continuar a nossa live com técnicas atemporais. Eu coloquei atemporais porque vocês vão conseguir usar isso, gente. Eu uso isso desde sempre. E vocês vão conseguir usar isso de hoje pra sempre, tá? Vamos pras outras listras. Aí amanhã a gente começa com um ruffle porque a gente vai ter mais tempo pra fazer, tá? Deixa eu colocar aqui atrás. E o pessoal tá pedindo pra ver os bolos lá de trás. Ah, gente, dá um zoom pra vocês verem. Esses foram os meus bolos de aniversário. Tá, tá. Mas no final a gente... Tá, a gente mostra pra vocês. Foram os bolos do aniversário. A Edna tá falando... Peraí, vamos lá. Vamos lá. Pode falar, pode falar. A Silvana falou lindos bolos lá de trás. Obrigado. A Rosi Gomes falou que também acha que a sobrinha dá um toque especial. Viu. A Teresa, a Victoria, a Guilherme Ruiz. Buenas tardes. Olá, Teresa. Buenas tardes. A Saludia, o BR de Peru. Saludos. Vite que quanta gente de Peru que vem e mirar-nos acá. Edna, elegante, lindo. Maria de Fátima, muito fofo. Rosi Gomes, toque. Obrigado. Anda, Barreto. Eita, lá. Lá, quem sabe, sabe. Eita, lá, lá. Quem sabe, sabe. Mas vocês vão ver que vocês vão sair fazendo tudo isso aqui, porque são técnicas básicas. A gente tá fazendo aqui pra todo mundo ganhar dinheiro e conseguir trabalhar. É só pegar o bom produto e aí vocês vão conseguir fazer bons bolos. Vocês vão ver. Ó, deixa eu cortar aqui metade. Metade. Do mesmo jeito que eu cortei pra fazer horizontal um pouco maior que o tamanho que eu precisava, né? Pra fazer as listras verticais, a gente também vai precisar cortar um pouco maior. Então eu venho aqui com a régua e eu vou medir. Eu tenho 12 centímetros, quase 12 e meio. Então eu vou fazer com 13, 14, 15, ó. Aqui tá com 17, tudo bem. E aí o que sobrar a gente corta sem problema. Só precisa ser maior. E a listra vertical, eu vou fazer ela, pra listra vertical a gente não tem esse problema de deixar ela maior ou menor, porque é vertical. Oi, Ivan. A Tereza do Peru, bem, me felicito por sua arte. Graças, Tereza. Muitíssimas graças. Giovanna Antonelli, olha que chique. Olha, temos Giovanna Antonelli no... Ela disse, boa noite. Boa noite, Ivan. Que cor que tem esses tons de rosa? Qual cor você usou? Aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Temos as cores da... Ai, caiu tudo aqui. A gente tá usando pros tons de rosa, na verdade, a gente tem nude, nude rosê e rosê dark color. Esses aqui, ó. Ai, meu Deus, eu não quero tapar a marca. Deixa eu segurar na tampinha. Eita, Ramon. Vamos segurar na tampinha. Tá tudo fugindo aqui. Igor, eu vou colocar na mesa e aí tu... Não, me atrapalha muito. Muito? Aham. Daqui. Vai lá. Mostra aí pro povo. Mostra pra Giovanna Antonelli. Nossa famosa na live. Rosê. O rosa foi qual? Pro rosa foi o rosê. Pro rosa foi esse rosê. Depois tem... O nude rosê. O nude, peraí. Nude e o nude rosê. Todos da liquid gel linha retro. Retro da arcolor. Arcolor. Tá bonito, hein? Tá por isso que vocês estão curiosas aí. Porque tá bonito. Essas cores são lindas, gente. Porque assim, geralmente, quando a gente tem os corantes que vendem no mercado, eles são as cores padrão. E aí a gente consegue e aí a gente vai tendo que misturar. Só que quando as cores já vêm prontas pra gente só colocar na pasta e sair trabalhando fica bem mais prático. E a gente consegue manter o padrão também, né? Então vamos lá. Só o que eu vou fazer. Só o que eu vou fazer. Então a Giovana Antonelli, perto da cor, a gente respondeu. Maria de Fátima, quem sabe, faz ao vivo. Obrigada. E a Elisiane, eu quero muito fazer o curso presencial com o Ramon. Bora. Marilsa, estou amando você fera. Vânia e outro. Aulão maravilhoso. Giovana Antonelli, obrigado. Giovana, desculpa, Giovana. Não tô rindo de debote, mas é que é muito bom ver Giovana Antonelli. Obrigado por responder, seus lindos. Obrigado, Giovana. Vamos lá. Ó, então aqui a gente vai cortar, se você quiser, aí você vai cortar da espessura que você tiver aí da sua régua, que você quiser. Tem uma régua que eu gosto pra caramba. Ó, deixa eu mostrar pra vocês essas duas réguas aqui, ó. Tanto essa régua, que eu tenho menor que a que eu tô usando, quanto essa grandona aqui, são réguas que eu comprei em loja de materiais de construção. Eu tenho de meio metro e de um metro. Elas são de inox, aí é bom porque a gente consegue lavar, elas são, né, elas não soltam tinta, tudo. Então a gente consegue trabalhar super bem com elas, né? Tem material de construção porque ela é de pedreiro mesmo, né? Já deu pra ver pelo tamanho dela. Mas a gente que é confeiteiro, a gente gosta de pegar coisas de outras áreas, só que eu tenho essa de plástico, que é de papelaria também, que funciona super bem. Eu só indico pra vocês, quando comprarem réguas, que elas sejam lisas, que elas não tenham um desenhozinho, que não tenham marquinha, porque quando a gente coloca na pasta, ela começa a marcar. Por isso eu gosto sempre de comprar lisas. E essas aqui de inox, elas são ótimas. Então, e o problema da de plástico é quando a gente vai lavando elas, elas vão perdendo os números, e aí a de inox, ela não perde o número dela, tá? Então eu vou começar a cortar, cadê meu cortador? Já sumiu aqui, ó. E eu vou cortar também todas na mesma espessura. Ó, venho. E vou cortando essas listrinhas. Aí aqui, eu não me preocupo muito também, se ai, atrás vai dar, não vai dar, eu vou cortando as listras, e quando eu chego lá atrás, se ficar uma lista um pouco maior, uma lista um pouco mais fina, não tem problema, porque é acabamento, gente. É o que eu falei ali pra vocês. Então a gente precisa se preocupar bastante com a frente, e não se preocupar... Quer dizer, precisa se preocupar com a parte de trás também, mas na parte de trás, a gente tem que se preocupar mais em fazer um acabamento, do que ficar medindo, por exemplo, ah, não, eu vou medir pra fazer listras exatas pra dar... Gente, geralmente quando a gente mede, eu no começo eu era meio neurótico, aí eu medi essas listras pra fazer listras exatas pra dar o final, quando chegava no final, porque a gente vai assim, ah, em uma hora a gente coloca um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, quando chegou no final não deu certo. Então a gente faz isso, a gente se preocupa bem com a frente, e lá atrás a gente faz isso, a gente faz um assim, a gente faz um acabamentozinho que fica bonito, mas também que não é uma coisa que a gente vai ficar, a gente vai sofrer, passar a madrugada inteira terminando um bolo só pra poder fazer a parte de trás tão bonita quanto a frente, tá? É importante a parte de trás, só que não precisa se preocupar tanto, tá? Não tô falando que não é importante a trás. Vamos lá. Tiro aqui meu excesso, eu vou colocar as minhas faixinhas aqui, essas faixinhas diferentes das outras, a gente não precisa enrolar, tá? Ela pode permanecer do jeito que ela tá, só que a única coisa que eu vou mostrar pra vocês agora é que depois que eu coloco lá a primeira, vai sobrar um pedacinho, e esse pedacinho é o que eu vou usar como base pra eu ter espaço pra fazer a próxima. Tá dando pra ver bem? Não, o bolo, pra cobrir bolo, Angela, pasta americana, não precisa colocar CMC, não precisa colocar nada, a gente pega a pasta americana da Arcolor, sova um pouquinho ela até ela ficar bem macia, e a gente consegue abrir bem fininha ela pra colocar, mas pra cobrir o bolo é só pasta americana, se for tentar com a massa pra flores, não, primeiro que vai ser muito caro, e depois tu vai abrir ela, ela com certeza vai rasgar e ela vai ficar muito dura depois que o bolo tiver coberto. Então por isso, pra cobrir, a melhor pasta é pasta americana, tá? Então vamos lá, ó, aqui agora, então ó, a primeira coisa que eu vou fazer, a primeira coisa que eu faço com todos eles antes de colocar, eu venho aqui, ó, e eu corto, tô, tô muito apressado? Não, é só pra eu, tá pegando, o bolo da, tipo, da base dele pra dentro, e duas listras é isso. Essas? Isso. Tá ótimo. Ó, então aqui o que que eu faço? Eu pego a listra, eu venho, e eu corto ela aqui embaixo, bem retinho, eu vou cortando de uma pra uma, eu não gosto de cortar todas de uma vez, porque muitas vezes dá erro, tá? Então eu venho aqui, ó, corto ela bem certinha, aí eu vou molhar com o pincel, eu venho e molho uma listra aqui, ó. Não precisa molhar a listra, tá? Molha o bolo, aí agora eu venho e aplico de lá de baixo até em cima. Feito isso, eu vou pegar uma tesoura e eu vou cortar, ó, bem retinho aqui em cima. E agora, ó, venho, acerto. Tá focado só no bolo, tá? Aí agora, esse pedaço que sobrou pra mim, ele vai ser a minha guia. Ó, eu vou colocar ele aqui, e aí eu sei que o espaço que eu tenho ali do lado é o que eu vou fazer a próxima lista. Gente, se a lista estiver torta, vocês me avisem, porque eu tô fazendo ele virado pra vocês, tá? Vocês me perdoem se ela estiver meio torta. Mas é mais pra vocês terem a ideia, ó. Então eu venho aqui, e eu trago até em cima. E corto. O que sobrou? Vocês estão vendo que a gente consegue fazer uma lista? Quando a massa tá bem fininha, a massa pra flores, fica uma lista bem perfeita. Tá bem certinho. E quando a massa tá descansando, a lista fica reta. A gente não passa trabalho em termos de ficar colocando régua. Se vocês quiserem, dá pra pegar a régua e vir aqui do lado, ó, só pra acertar, ó. Mas, como a gente tá trabalhando com a massa descansada, com a massa firme, a gente não precisa se preocupar tanto, porque ela já vai ficar reta por si só, tá? Vou colar mais um. E aí agora vocês estão vendo, né? Tipo, ó, se vocês tiverem alguma dúvida agora, é a hora de mandar ali no chat, porque aí é na hora que eu tô finalizando aqui esse monte de... Esse monte de lista pra gente colocar no nosso bolo. Pra gente montar o nosso bolo. Ó, venho, acerto, chego aqui em cima, a mesma coisa. Corto. Tiro daqui, coloco do lado, ó. Vamos lá com a próxima lista. Aplico. Eita, um pouquinho mais pra dentro. Vocês vão ver que, ó, se precisar colocar um pouquinho mais pra dentro, dá pra ir levando com o dedo mesmo, e ela não deforma, tá? Porque ela tá durinha. Acho que mais um, não, mais duas, né, Igor? Pra ficar bem a parte da frente, então, aí a gente vai... Ó, pegar aqui mais um. Ó, se você tivesse meio com dúvida, como eu tô agora, que eu fico balançando, chacoalhando ela pra lá e pra cá, coloca a régua aí, vem com a régua, ó, coloca a régua do lado e acerta. E corta aqui. E corta aqui. Próxima. Molha. Ó, gente, por que que eu tô molhando o bolo? Porque se eu molhar a lista, quando eu venho aqui e coloco, talvez eu tenha que ficar colocando pra um lado e pro outro, e como a lista vai estar muito molhada, ela vai ficando mais molenguinha. Por isso é melhor molhar o bolo do que molhar a lista, tá? Ó. Acerta. E... Aqui temos o nosso bolo listrado horizontal, já vou trazer o listras, quer dizer, listras verticais, vou trazer o de listras horizontais, deixa eu só molhar aqui em cima, pra aplicar o próximo. Tá dando pra ver bem? E agora a gente traz, ó, o nosso topinho de listras aqui. Gente, qual a ideia que eu queria que vocês vissem hoje? É que, quando a gente trabalha com bolos mais fininhos, com pasta, quando a gente trabalha com acabamentos mais finos, mais delicados, a gente consegue deixar o bolo mais adulto sem precisar, por exemplo, mudar as cores. Porque, ó, aqui são cores que funcionariam super bem pra bolos infantis também. Só que, esse bolo aqui, como esse que eu tô fazendo agora, se a gente pegar uma flor e colocar aqui, ele já dá pra um aniversário de 30, de 40 anos. sem problema nenhum. Esse outro bolo aqui, ó, estamos no Instagram também? Ó, agora vocês perderam se vocês não foram pra lá, hein? Ó, aqui a gente tem os dois bolos que foram feitos hoje. Então, a gente tem técnicas geométricas e listras, tanto horizontais quanto verticais, todas feitas com massa pra flores bem fininha. O segredo aqui, gente, é a gente pegar o bom produto, como eu falei pra vocês, a gente pega a massa pra flores, a gente abre ela bem fina, a gente escolhe uma paleta de cores boa, como a gente tem aqui, como eu peguei pra vocês. Eu usei o nude, o nude rosé, o rosé, laranja e cinza. Foi isso, né? Nude, deixa eu colocar eles aqui, ó, pra vocês. Nude, nude rosé, rosé, laranja e cinza. O cinza eu peguei do preto normal, então eu peguei o corante preto, coloquei um pouquinho do corante pra deixar ele nessa cor. Então, a ideia aqui que a gente trabalha, pro bolo não ficar com cara de infantil, a gente consegue trabalhar com essas linhas mais retas. Então, listras retas, tanto no horizontal quanto no vertical, a gente consegue fazer, ó, tá vendo esse efeito que dá, que parece que as pessoas ficam se perguntando, como que faz pra lista ficar tão retinha? Esses, é aqui que a gente trabalhou, todas essas formas geométricas são quadrados, são círculos que são simples, só que a gente consegue. Se a gente trabalhar com a massa bem trabalhada, a gente consegue deixar um bolo diferente e que a gente, ó, em uma hora e meia a gente fez essas duas decorações. Então, você vai conseguir fazer bastante coisa e vai conseguir ganhar dinheiro. Não, é... não perde amanhã, porque amanhã a gente vai fazer ruffled cake, que a gente vai trabalhar, que é aquele bolo todo que tem um rasgadinho, que a gente vai colocando fazendo de uma forma mais desconstruída. A gente vai fazer um craquelado que lembra couro de crocodilo no preto, que fica muito legal também. E a gente vai dar mais umas dicas e acabamentos. O que a gente quer aqui é que vocês peguem essa... tenham essa pegada de trabalhar com os bolos mais finos pra bolos adultos. E é muito importante, gente. Uma coisa que eu fui aprendendo na vida, quando eu comecei a fazer bolo, eu pegava os bolos... Na verdade, assim, toda a técnica que eu aprendi, eu queria colocar no meu bolo. Então, assim, eu tinha um bolo de casamento, eu fazia lista no bolo, eu fazia faixa, eu fazia ela lá, se eu colocava pérola, eu colocava isso, eu colocava aquilo, eu fazia rosa de um jeito, rosa do outro. Então, porque a gente aprendeu, a gente quer mostrar muito, a gente quer colocar todas as informações que a gente aprendeu no bolo. Aí, conforme a gente vai trabalhando, conforme a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente entende que é melhor que a gente tenha uma, duas, três técnicas no bolo, só que que sejam três técnicas muito bem executadas. Então, é melhor a gente trabalhar um bolo mais liso, só que que tenha técnicas que sejam bem feitas, do que a gente trabalhar muitas, que a gente não consegue dar tanto cuidado para elas. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa que a gente vai fazer amanhã, só que está no meu celular, igual que eu dei um... Tá, tá ao vivo aí, né? Não vai ter como, né? Tá, mas olha só, uma das técnicas que a gente vai trabalhar amanhã, a gente também vai trabalhar com massa para flores, e uma das técnicas é origami em bolo. E vocês vão ver que é uma coisa ridícula de fazer, super simples, só que também a gente tem que ter um pouco mais de paciência. Faz, deixa ela secando e depois aplica no bolo. Vocês vão ver que é muito, muito prático. Então, a ideia é essa, a gente trabalhar com técnicas simples, só que que a gente consiga um bom resultado. Vocês vão ver que aqui, ó, aqui tem duas técnicas, listra horizontal e listra vertical. Aqui tem uma técnica, que são geométricos, mas aí a gente trabalha com a pasta boa e com cores boas, a gente consegue ter um ótimo resultado. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa me estender um pouco mais do que eu deveria, só que amanhã a gente volta também, às sete da noite, eu espero por todos vocês. E, para quem está aí no Instagram, amanhã, às sete da noite, a gente vai estar no facebook.com barra arcolor.oficial, fazendo mais outros bolos aqui, seguindo essa mesma linha de bolos para pessoas adultas, não bolos. E, para quem está aí no Instagram, amanhã, às sete da noite. E, para quem está aí no Instagram, amanhã, às sete da noite.